E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo e a mais uma missão do The Hat Effect 14 Hashtag 14, é 14 mesmo, eu falei The Hat Effect 14, é The Hat Effect 2, seu jumento Missão 14 Capítulo 14, não sei o que lá, não sei o que lá, Plutonium, data 25 de 7 de 2083 Vamos ver se eu me mato na espada Cumprei uma outra arma aí, ó Opa, dinheiro Vai ter um homem bomba aqui agora Quase que não pode Onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que recolher 3 baterias de Plutonium Opa, dinheiro Aqui está outro Opa, tá lá Opa, tá lá Opa, pedaço aqui, viu Opa, pedaço aqui Opa, pedaço aqui Opa, pedaço aqui O que é isso? Quero recuperar a minha... minha... minha saúde no terceiro dia agora. Onde é que eu vou agora? Seis... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode fazer ação com ação com ação aqui. Mas primeiro, você precisa deção com ação. A CIDADE NO BRASIL 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 Morreu! Acabou a missão 14 Vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar o jogo E dá uma força e deixa o like, inscreve, falou!